Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os procedimentos envolvidos na travessia de rios e porque esse tipo de operação é considerado um autêntico pesadelo mesmo nos tempos modernos. Se gostarem do vídeo deixem aqui as suas curtidas e não se esqueçam também de seguirem o canal nas outras redes sociais, estamos no twitter, no facebook e também no instagram, os links estão todos aqui na descrição. Observem os mapas, mais especificamente as fronteiras entre os países e estados e notarão uma coisa em comum, os rios. Os rios são tão importantes que ainda hoje servem para delimitar fronteiras entre nações e no passado chegavam mesmo a definir o limite de impérios. Por exemplo, as legiões romanas, mesmo no apogeu máximo do império, raramente ultrapassavam os rios Reno e o Danúbio na Europa Central. Júlio César, nos anos 55 e 53 antes de Cristo, construiu duas pontes sobre o rio Reno para atacar as tribos germânicas na margem oriental. Mas o esforço de construção e de manutenção foi tão grande que os romanos desistiram de manter legiões de forma definitiva do outro lado da margem. O que transformou o rio Reno e depois o rio Danúbio, em fronteiras do maior e mais poderoso império daquele tempo. E mesmo nos tempos modernos, os rios desempenharam um papel importante nas operações militares, como por exemplo, na segunda guerra mundial. Essa guerra ficaria conhecida pelo amplo uso de máquinas e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Mas a tarefa relativamente simples de atravessar um rio, rio, manteve-se como um desafio gigantesco. E o rio Reno, quase dois mil anos depois de se mostrar um duro obstáculo para as legiões romanas, em 1945 provaria ser também um grande desafio para os milhões de soldados aliados que tentavam avançar para o interior da Alemanha nazista. No dia 23 de março de 1945, os aliados iniciaram a operação Plunder. Uma mega operação, que envolveu todas as forças britânicas, norte-americanas e canadenses que estavam na Europa. E cujo objetivo era garantir uma passagem segura pelo rio Reno. Nessa época, os alemães sabiam, que era apenas uma questão de tempo até serem derrotados. E por isso, entrincheiraram-se na margem oriental do rio Reno. Instalando pontos avançados e muito bem protegidos de metralhedoras, ninhos para snipers e uma formidável quantidade de peças de artilharia um pouco mais atrás. Capazes de atingir com precisão qualquer concentração de tropas que fosse avistada na outra margem. Se alguma unidade aliada tentasse atravessar o rio, seria imediatamente vista, atacada e dizimada. E na operação Plunder, apenas para construir pequenas pontes sobre o rio Reno, os aliados empregaram mais de 4 mil peças de artilharia e mais de 500 aviões entre caças e bombardeiros, que criaram uma barragem de fogo que foi aproveitada pelos engenheiros militares, que no tempo recorde de 6 horas, construíram pequenas pontes extremamente precárias ao longo do rio, com uma única via e sentido, através da qual começaram a atravessar milhares de soldados e centenas de veículos e blindados. O antigo império romano e a segunda guerra mundial, demonstraram muito bem que atravessar um rio debaixo de fogo inimigo não é fácil. E atualmente no século 21, como isso é feito? Nos tempos modernos, existem duas grandes dificuldades na travessia de rios. A primeira é a concentração de tropas ao longo da margem para a travessia, algo que pode ser facilmente visto e atacado pelo inimigo, seja com aviões, com mísseis ou com artilharia convencional. E a segunda é a cobertura necessária para que os engenheiros sejam capazes de construir uma ponte em segurança, principalmente se o inimigo estiver ativo na margem oposta. Existem essencialmente dois tipos de travessias, aquela mais rápida, executada por pequenas unidades, geralmente equipadas com pequenos botes, algo que é apenas possível de ser feito em rios relativamente estreitos e com pouca correnteza, e com uma fraca presença inimiga na outra margem. E existe aquele tipo que exige uma preparação muito maior, inclusive a construção de pontes para o trânsito de veículos e soldados, algo obrigatório em rios mais largos e de correnteza mais forte. Dependendo do tamanho da unidade a atravessar, o procedimento também pode ser feito por meio de balsas, mas esse tipo de travessia só pode ser feito se houver pouca ou nenhuma presença inimiga na outra margem, já que o tempo necessário para se concentrar uma força significativa na margem oposta é muito grande, expondo assim os soldados a contra-ataques inimigos. Para travessias de rios largos com forte correnteza e com a outra margem fortemente defendida pelo inimigo, como aquilo que aconteceu por exemplo na operação Plunder em março de 1945, só mesmo com uma forte e impressionante barragem de artilharia e de bombardeios aéreos como cobertura, e também é claro, uma boa dose de ousadia e de sangue frio dos soldados durante a travessia. Outra medida a terem atenção durante a travessia de rios é o fator surpresa e a desinformação, é fazer o inimigo pensar que você irá atravessar num ponto e de forma completamente inesperada atravessar em outro totalmente diferente. A organização e a logística são pontos extremamente importantes, já que de nada adianta atravessar um batalhão blindado para a margem oposta sem combustível ou munição suficiente. O controle do tráfego também é peça central, já que numa travessia de grande envergadura, o fluxo de veículos e militares tanto para um lado como para o outro é gigantesco. Muitas pessoas não fazem ideia do esforço logístico que é atravessar, nem que seja um número relativamente pequeno de veículos e blindados. Por exemplo, uma pequena formação de apenas 10 blindados requer, no mínimo, uns 40 ou 50 veículos e caminhões de apoio, transportando combustível, munição e peças de reposição. Não esquecendo também as ambulâncias, as cozinhas de campanha e a infantaria motorizada. Imaginem então atravessar um grande rio com 100, 200 ou mais blindados. E só a título de curiosidade, na operação Plunder, em março de 1945, os aliados atravessaram o rio Reno com mais de 5 mil blindados, no espaço de apenas 5 dias. Façam as contas. Como devem imaginar, não é só uma questão de colocar essa força do lado de lá, é colocá-la e mantê-la lá, num estado 100% eficiente e combativo. As travessias devem ser rápidas, já que como referi, concentrar numa pequena área uma grande quantidade de tropas e veículos é um risco gigantesco. Principalmente nos tempos atuais, com satélites e drones com câmeras de alta resolução por todos os lados. Um cenário típico de travessia, inclui uma área de concentração na retaguarda, onde as tropas e os veículos que atravessarão o rio, receberão as últimas indicações. Depois há uma área de espera, bem próxima aos pontos de travessia, onde as unidades aguardam o momento de atravessar. E finalmente há as áreas de travessia em si, pontos extremamente vulneráveis, e nas quais as unidades devem permanecer o mínimo de tempo possível. Por isso o controle de tráfego é tão importante, para garantir que as unidades que chegam nesse ponto, possam cruzar o rio de forma imediata. Na margem oposta, essas unidades concentram-se numa área de espera, que também é muito vulnerável, onde são reorganizadas em unidades de combate e enviadas para a frente. Essas áreas, principalmente as de concentração ao longo das margens, devem ser muito bem protegidas com artilharia antiaérea, para evitar ataques da aviação inimiga. Mas mesmo assim, estão sujeitas a ataques de mísseis de cruzeiro e de artilharia convencional de longo alcance. Motivo pelo qual o fator surpresa, a desinformação e a velocidade da travessia são determinantes para o sucesso da operação. De modo muito geral e resumido, uma travessia é dividida em cinco fases. A primeira é o avanço em direção ao rio. A segunda é o assalto através do rio, o que inclui a travessia em si. A terceira é o avanço a partir da margem oposta, para garantir uma área segura na zona. A quarta é o estabelecimento de um perímetro defensivo, para permitir que outras unidades atravessem em segurança. E a quinta é a continuação do ataque em direção ao objetivo. Existem inúmeras pequenas subfases em cada uma dessas fases. Por exemplo, na primeira fase, durante o avanço em direção ao rio, é preciso despachar unidades de reconhecimento à frente, com o objetivo de encontrar o melhor ponto de travessia, e também para determinar a força do inimigo em cada ponto da margem. E por exemplo, na terceira e na quarta fases, é preciso enviar um grande número de soldados para retirar armadilhas e minas antipessoais e antiveículos, que o inimigo, com toda a certeza, deixou na zona antes de recuar. A defesa antiaérea, como já referi, é um capítulo à parte, sendo necessária em ambas as margens. Para a travessia em si, dependendo do rio e da força inimiga na outra margem, podem ser utilizadas balsas, um método relativamente lento e pouco eficaz. Ou podem ser construídas pontes, que podem ser, por exemplo, as do tipo flutuante, geralmente temporárias e que são utilizadas apenas enquanto outras pontes definitivas não são construídas. Os militares também utilizam pontes pré-fabricadas, montadas a partir de pequenas secções facilmente transportáveis, e que podem ser rapidamente unidas entre si sobre pilares nos rios. Muito úteis, por exemplo, quando o inimigo dinamita pontes, bastando, nesse caso, utilizar os pilares como bases de sustentação. Há também veículos especiais, capazes de montar pequenas pontes provisórias sobre pequenos cursos de rios. Como já repararam, há inúmeras formas de se transpor um rio, e os engenheiros militares costumam ser profissionais extremamente criativos, encontrando soluções para situações de muito difícil resolução. De todas as formas, e mesmo com as tecnologias atuais, atravessar um rio fortemente defendido pelo inimigo, é uma das tarefas mais perigosas e complexas que um militar pode enfrentar. Não esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. E além de adquirir produtos de qualidade, estará também apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. Mundo Militar 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.